Oi, Chuka! Domingo hoje e eu tô afim de estragar o cabelo. Tô até com a câmera frontal. Deixa eu fechar essa porta aqui. Tô até com a câmera frontal, menina. E aí toda hora tô olhando pra esse lado aqui. Mas enfim, tô querendo mudar o cabelo porque eu tô achando ele muito escuro, sabe? Ó, tá bem escurinho. E aí eu tô querendo mudar. E é isso, tô aqui em casa, não tô fazendo nada, né? Então, vou lá na farmácia. Eu tenho aqui em casa água oxigenada e o pó descolorante. Porque eu já uso pra clarear o braço e tal no meu despa aí, né? E aí... Ai, toda hora eu tô indo pra cá, gente. E... E aí... É isso. Vou comprar, então, uma tinta pra, tipo, dar uma matizada, assim, porque se der errado. Né? Enfim, não sei o que pode acontecer aqui. E o que mais? E é isso, né? Tenho uma escova. Vou fazer aquela técnica de, tipo, passar assim, sabe? A escova de cabelo aqui, ó. Vou fazer essa técnica. Vamos ver se vai dar certo. E é isso, amigas. Vem fazer essa loucura comigo, viu? Porque eu nunca fiz isso aqui em casa. Eu pensei em fazer aquela técnica do papel alumínio, que eu também nunca fiz. Mas... Eu acho que ela é mais certeira, né? Só que... Não sei. Eu quero ir pro lado mais fácil. Então, o lado mais fácil vai ser a escova. Bora pra farmácia! Amigas, então, como eu mostrei lá pra vocês na farmácia, ó. Acabei pegando essa aqui. Foi R$12,85. Não quero gastar muito, gente. Porque se der errado, eu vou ter que gastar pra consertar. E aí eu invisto meu dinheiro no conserto, né? Então, eu já tinha esse pozinho descolorante aqui em casa. E tenho essa água oxigenada aqui da Kert de 20 volumes. Dizem que é melhor 20 volumes do que 30 ou 40. Não sei porquê, mas... Aí tem um potinho, um pincelzinho. Aí vamos usar essa escova aqui. E eu vi, igual o vídeo que eu vi na internet, ele usava uma escova mais parecida com essa aqui. E um pentinho pra gente dividir. Caso alguma coisa dê errada, eu tenho essa tinta aqui em casa, ó. Que ela é mais escura. Ele é um loiro mais escuro. Se eu conseguir, eu vou deixar aqui pra vocês. Ele é um loiro mais escuro. Ah, se der errado, eu vou usar essa aqui. Agora, por favor! Eu acho que é melhor eu trocar de blusa, né? Será que mancha? Eu nunca coisei. Vamos ver como que tá meu cabelo aqui, né? Ó, de início tá assim, né? Ele tem esse tomzinho mais claro, que eu já fiz clareamento nele. Ele tá bem sujo. Eu não lavei ele ontem. Ó. A última vez que eu lavei ele foi na sexta-feira. Como meu cabelo é muito oleoso e eu lavo ele todos os dias, então vocês já imaginam que ontem já tava podre. Só que ontem eu fiz aquele penteado com gel. Então, por isso que a raiz tá mais pesadinha assim também. Mas eu acho que não tem problema não, né? Que eu vou usar mais as pontas. Ó. Vamos ver o antes. Vocês acham que é melhor eu trocar de blusa? Eu não sei o que eu faço. Acho que eu vou trocar de blusa, né? Olha. Mas assim, vou mostrar qual é essa blusa e qual é a outra. Pra gente ver se dá pra ver melhor o tom. Porque eu não sei se o preto vai... A blusa preta vai atrapalhar, né? Mas olha. Se der errado, a gente vai fazer de um jeito que der. Vai dar uma blusa mais clarinha. Ó. Dá pra ver melhor? Tirei a câmera frontal, né, gente? Porque eu só fico olhando pra câmera e não olho pra vocês. Na verdade, olho pra tela, né? Ó, mas o cabelo tá assim, hein? Ó, atrás. Dá pra ver melhorzinho, né? Se precisar, também a gente corta, né? Porque eu tenho a tesoura aí pra gente cortar. Inclusive, já fez vídeo aqui também de corte. Vou deixar aqui em cima pra vocês. Mas é isso, amigas. Só vamos ver o que vai dar. Então, bora começar. Antes de dividir o cabelo, eu vou fazer a misturinha da água oxigenada, sabe? Com pó descolorante. Aí você fala, Lê, tem medidas? Não tem, gente. Eu faço sempre uma misturinha pra poder descolorir os pelos do braço. Eu vou fazer e deixar nessa consistência, sabe? Vou fazer assim, ó. Eu vou... Vou virar a câmera e deixar nessa consistência aqui. Eu não sei se é a certa. Mas eu vou deixar nessa consistência. É que essas duas prisilinhas aqui vamos dividir esse cabelo, né? Dividir ele no meinho e dividir a parte de trás também, sabe? Vamos ver se vai dar certo. Vou dividir, tipo assim, ó. Essa metade e essa de cá, tá? Que aí eu vou fazendo, tipo, aos poucos, assim. Vou fazer isso, que eu acho que vai ser mais fácil, sabe? Gente, eu não tô enxergando nada. E ainda sou miúco, tá? Pra variar a parte aqui da frente, eu vou deixar pra depois, tá? Ó. E aí eu vou dividir aqui. Aqui. Tá vendo? Esse aqui vem aqui pra trás. Porque primeiro eu vou, tipo, passar... Acho que eu vou dar uma iriçada que fala. Quando você tira um pouquinho do excesso pra não ficar tanto, sabe? Aí eu vou, sei lá, dividir em dois, assim. Gente, coisa da minha cabeça, tá? Tô inventando. Tipo assim, nem sei se isso é algum tipo de técnica. Mas aí eu vou dar uma iriçada e passar só aqui embaixo. Aí eu vou passar um tiquinho aqui em cima também, pra não ficar marcado, sabe? Porque a minha intenção é não deixar marcado. É... E aí eu vou colocar pra trás. Aí depois eu venho pra outra parte aqui, né, né, né. Depois eu faço essa parte de cima e por último eu faço da frente. Tá bom? Vamos ver no que vai dar, gata garotas. E aí por último a gente passa aqui, tá bom? Então vamos. Ó, cheguei essa parte de trás. Aí eu vou dar só um titizinho assim, pra subir um pouquinho do produto e não pegar, sei lá, tanto assim, sabe? Pra não ficar muito. Aí eu vou pegar a escova e passo, tipo, o produto aqui, ó. Eu vi o pessoal fazendo assim na internet. E aí a pessoa pega, eu vou focar mais aqui na pontinha, ó. Ai, será que tinha que usar luva? Ixi, gente, eu acho que o negócio de iriçar não vai dar certo, não. Tô sujando tudo aqui. Ó, mas aí eu vou passar um tico aqui. Eu acho que iriçar não vai dar certo não, tá? Ah, não irice o seu cabelo. Você nem assiste o que fala. Ó. Aí eu deixo mais concentradinho assim na ponta. E um tiquinho aqui em cima. Depois eu passo mais, tá? Que eu acho que não... Ai, caramba, gente. Eu acho que eu tô fazendo caca. Bom, esse tanto aqui. Aí eu vou dar uma iriçadinha aqui. Iriçadinha? Não, falei errado. Vou passar um tiquinho aqui. Que aí um lado vai pegar mais, o outro menos. Será que vai dar certo? Uh! Gente, eu acho que eu tô fazendo a caca. Ó, vou pra parte de cá, depois vou pra de lá, porque eu vou fazer meio superficial, sabe? Vou pegar outra escova, essa aqui, ó. Igual o cara tava fazendo. No vídeo. Deveria ter ido pro banheiro fazer isso aqui. E aí já tá sendo. Ui! Como tá ficando? Acho que nem tá tanto, né? Vou pra esse lado de cá agora. Ó, vou passar um tico aqui. Nesse distante, ó. Vou fazer um troço assim. E o tico aqui em cima também, né, gente? Vou dar uma clareada aqui. Aí essa parte da frente eu vou passando um tico assim. Eu não sei se essa quantidade aqui, gente, eu acho que nem deve clarear tanto, né? Ó, passo um pouco assim na frente. E com o dedo mesmo, eu venho pegando pra fazer como se fosse uma iluminação aqui, ó. Mas eu não gosto de... Eu não gosto de deixar. Eu não gosto que fique iluminado muito assim em cima, sabe? Tipo, muito aqui perto do olho, porque minha sobrancelha é escura. Aí eu não gosto que fique assim muito. Então eu vou pegar só, tipo, perto do olho, assim, pra baixo, ó. E passo um tantinho assim também. Esse lado é a mesma coisa. Tô dando uma pegadinha assim. Bem meio desconstruído, né? Gente, eu não sei se eu tenho que deixar ele solto. Vou deixar ele assim. E aí vou esperando. Vou, tipo, sei lá, deixar umas meia hora pra ver se eu sinto que aonde eu passei ele tá clareando um pouco mais, sabe? E depois eu vou... Eu venho aqui mostrar pra vocês. Tá? Liga. Tem uns 10 minutos que eu tô aqui. Eu acho que já deu uma clareada. Vocês não acham? Tô pensando em tirar. Eu dei uma olhadinha, tipo assim, não tá elástico, sabe, ó? De pegar. Tá, tipo, bem resistente. Só que eu fico com medo de ficar mais tempo e não dá bom. Ó, tem aqui. Aqui. Aí eu vou tirar no tanque, tá? Vou tirar no tanque. E... E aí a gente faz a misturinha com a coisa. Eu acho que eu tenho que passar isso aqui, né, gente? Ou não? Tipo, dá pra ficar só assim? Eu não sei. Eu acho que eu devo passar isso aqui. Bom, e eu comprei, né? Eu nem quis pagar muito caro, gente. Porque eu pensei assim, se der merda, eu vou ter que gastar mais caro pra fazer... Pra consertar, né? Porque aí eu vou ter aqui no salão e pedir pra pessoa dar um jeito. Ah, dicas. Não usem a mão, gente. Porque olha aqui só como fica. E tipo, fica tudo na digital. Usem luva, gente. Tá bom? Meu Deus, faz igual eu não. Tá? Eu tô aqui fazendo cagada pra vocês fazerem certo aí. É isso, então. Então, ó, vou lá tirar. Tá bom? Ó, como que tá. Eu vou tirar. Vou só, tipo, tirar mesmo com a água, sabe? Não vou lavar, não. Ou eu deveria lavar. Acho que não, né? Aí eu venho aqui pra gente fazer uma misturinha com isso aqui, tá bom? Mas eu acho que é só misturar esse troço tudo junto aqui. E aí eu passo e deixo o tempo que tá pedindo aqui, né? Enfim, a gente olha certinho. Eu voltei, o cabelo não tá caído. Eu achei que ele ficou, tipo, bem forte até, sabe? E eu acho que eu poderia ter deixado mais tempo pra clarear. Não sei se é porque ele ainda tá molhado, então molhado ele fica escuro, né? Não dá pra ver direito. Mas vou passar a coloração. Eu fiz a misturinha tudo num potinho, sabe? E vou passar em todo o cabelo. E agora com um pouquinho de olhinhos, assim, tipo, aqui na nuca e aqui na testa. Vai que, na orelha, né? Vai que encosta um pouquinho. E aí eu não quero ficar manchata, né? Que hoje é domingo, né? Amanhã é segunda, menina. Tem que voltar a trabalhar. Como é que eu volto a trabalhar toda manchada? Ó, então vou passar a tinta, tá? E aí vou aguardar os 40 minutos. É bastante tempo. Será que tem que ficar tudo isso? Tem, né? Vou aguardar os 40 minutos. E é isso. Será que pode só passar, assim, com a mão mesmo? Ou tem que passar com o pincel? Vou passar só com a mão. Tipo, só assim, sabe? Porque é só aqui, mais na ponta, né? Que eu vou passar. Acho que vou fazer isso, gente. Aí eu fiz a misturinha, ó. Vou pegar com o pincelzinho. Gente, nem sei se é assim, Fábio. Mas, ó. Vou só passar assim, que é só onde... Eu clareei, né? Eu não vou passar em raiz, nada disso. Será? Será que vai ficar bom? E essa blusinha aqui já era também, né? Faz a massa. Vou soltar isso de cá. Vou pegar aqui na... Na penteinha do cabelo. 30 minutos cheio, sei. Gente do céu. Capaz eu ficar toda manchada. Eu vou prender assim. Acho que não tem problema não, né? Ai, meu Deus do céu. E vou ficar os 40 minutos. Será que tem fotô com alguma coisa? Ou só fica só o cabelo? Acho que só fica. Não precisa, tipo... Não tem que... Que aquecer, não, né? É só fica mesmo, gente. É isso. Agora, vou esperar os 40 minutos. Aí eu vou pro banho. E volto aqui, tá? Qualquer coisa eu volto aqui secando o cabelo com vocês. Ou só volto com o cabelo pronto. Pra esse vídeo não ficar muito longo. Porque eu acho que ele vai ficar gigantesco. Não, estão preparadas? Gente, deu uma clareadinha boa, né? Fiz até um babyliss pra ficar bonita. Tomei um banho. Amigas, olha aqui. Ah, e o que que eu fiz, né? Que eu vim aqui e falei com vocês a última vez. Eu fiquei uns 40 minutos com a tinta. Aí fui pro banho, descolori os pelinhos. Aproveitei, né? Descolori os pelinhos. E depois eu tirei ela e tudo mais. E aí na hora de secar... Ah, eu usei esse produto aqui também. Lavei, normal, né? E usei esse produto aqui também. Isso aqui, menina, ele salva qualquer cabelo. Isso aqui é um potinho de Deus, sabe? Isso aqui é maravilhoso. Vale cada centavo. Ele custa, acho que na faixa de 70, 80 reais. Alguma coisa assim. Uma máscara líquida. Tem resenha aqui no canal, tá? Se não deu ainda, tchuca. E aí eu usei ele. Depois vim secar o cabelo. Usei um protetor térmico da Lola. Esse protetorzinho térmico da Lola. Que eu gosto, que ele é bem levinho, sabe? Usei ele. Aí depois eu sequei o meu cabelo. Deixei ele secar um tempinho natural. E aí eu sequei ele com a escova. Eu ia deixar ele lisinho. Só que eu falei assim, ah, eu queria tanto ver ele finalizado com o meu lilis, né? Igual a pessoa faz no salão, assim, ó. E aí eu acabei deixando o babyliss, sabe? Mas eu amei, gente. Amei. Assim, o único ponto, eu gostei da cor aqui embaixo. Eu gostei do fato dele não ter quebrado, sabe? Só que ficou manchado. Porque é aquela história, né? Como a gente passa com a escova, vai ter partes que você vai passar um pouco mais. E aí você não vai passar em outras e acaba manchado no babyliss. Mas essa parte aqui, eu vou esticar assim pra vocês verem, ó. Essa parte aqui, é bem aqui no meio. É que a câmera, eu tô com a câmera frontal, né? Então eu não tô vendo. Mas é bem nesse meinho aqui, ele tá manchadinho, ó. Dá pra ver que tem uma parte que tá pintadinha, no meio não. E embaixo tá. E aí, eu sou meio perfeccionista, então eu não gostei dessa parte, sabe? Mas, eu acho que eu vou tentar fazer de novo. Eu só não sei se eu faço da mesma forma, pra meio que corrigir o que eu não gostei. Ou se eu faço a técnica do papel alumínio. Que aí você vai, né, enliçando e passando. Eu acho que se eu fizer do papel alumínio, eu vou destruir um pouco o cabelo, que tá saudável, né? Então eu acho que eu vou dar uma corrigida nessas partes onde eu achei que ficou manchadinho. É mais essa região desse lado. Esse lado aqui eu achei que ficou bom, sabe? Vou mostrar atrás pra vocês. Olha atrás, só não ficou. Eu acho que não ficou manchada, hein? Tô, vou ver agora aí com vocês. Mas olha, eu achei que ficou lindinho. Gente, achei que deu uma clareadinha, sabe? Eu queria dar uma clareada no meu cabelo. Talvez não foi muito, mas foi um clareado legal. E é isso, amigas. O que vocês acharam? Gostaram? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente, assim, de ângulo diferente. Quase um blogzinho. Não tô um blogzinho. Mas é isso, amigas. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.